Do bairro Linhares, da Zona Leste, aqui de Juiz de Fora, eles pedem aí por linhas de ônibus pra poder atender a região. Uma rua cedeu por conta da chuva agora do início do ano, impediu ali a passagem de veículos de grande porte e com isso os ônibus não conseguem atender quem mora por lá. A nossa equipe atendeu esse chamado, foi até o Linhares entender essa situação. Você vai acompanhar a reportagem agora aqui comigo. O muro da casa do José Afonso desabou em decorrência das chuvas do final do ano no bairro Linhares. A defesa civil foi acionada e interditou parte da via. O trânsito de veículos de grande porte está impedido até que o muro seja refeito. Estou mudando porque não tenho condição de eu ficar aqui. Eu não tenho condições de fazer o muro agora. E o pessoal está querendo o ônibus, eles estão certos querendo. Então, se a prefeitura puder ajudar a gente a fazer o muro pra melhorar pra outras pessoas, né? Então, estou pedindo isso, se puder ajudar a gente. Além do prejuízo do morador, os ônibus deixaram de passar e cerca de 300 famílias que usavam o coletivo foram prejudicadas. Interditou uma rua importantíssima, que é o 436, a rua José Sobreiro, onde os trabalhadores, pagadores de impostos, que pagam seus impostos em dias, chegam de serviço cansado. Tem que deslocar lá de baixo, do nosso colégio público, pra poder subir esse morro do 36. Quem mora aqui no bairro Linhares sabe do que eu estou falando. É um morro muito puxado, cansativo. O problema do ônibus já é recorrente aqui no bairro Linhares. Os moradores da rua Professora Guiar Júnior também passam pela mesma situação da falta do coletivo. A Cláudia é moradora aqui e vai contar pra gente. Cláudia, quanto tempo já que a prefeitura tirou o ônibus? Desde que começou a pandemia. Quando começou a pandemia, realmente surgiu esse problema de cortar os ônibus. Então, nós fizemos uma manifestação, fizemos um abaixo-sinado, pedindo pra que voltasse o 420, que era a nossa linha que fazia aqui. Pra poder amenizar um pouquinho, eles puseram o 429, que faz a linha do Caulim, pra estar ajudando a gente aqui. Só que com isso, os moradores não estão muito satisfeitos. Por quê? O 429, ele vem da cidade, traz a gente aqui e depois vai pro Caulim. Ou, quando ele vem aqui, pega a gente, vai lá pro Caulim primeiro, fica lá uns 10 minutos depois que nós vamos pra cidade. Além disso, o coletivo que ainda passa no local vem causando transtornos aos moradores. Ele passa em cima do meu passeio, depois vocês podem ver ali, e está danificando o meu passeio. O meu quintal, depois que vocês quiserem ver, está todo rachado. Quando o ônibus passa, a minha janela balança, porque quando ele sobe em cima do passeio, que ele desce, dá aquele barulho. E pra ele passar sem passar em cima do meu passeio, ele tem que dar uma ré. E ó, ele bate nesse muro aqui, já danificou essa parte aqui, ó. Então, já teve que arrumar. Os moradores cobram uma solução da prefeitura. Eu já conversei com a Secretaria de Obras, ela disse que a gente tinha que ver com a empresa. Eu vi que a empresa mandou a gente pra Secretaria de Obras. Então, segundo a empresa, disse que não tem ônibus menor pra pôr aqui pra gente. Quando era a outra empresa que servia a gente, os ônibus passavam aqui tranquilos, nunca subiram o nosso passeio. Foi só mudar de empresa, e eles alegam isso, que não tem ônibus menores pra servir a gente aqui. Obrigado. 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 Obrigado.